O Banco Nacional de Angola realizou operações de mercado aberto e absorveu cerca de 6,7 mil milhões de quanzas. As emissões foram feitas em três maturidades diferentes, com as taxas de juros de corte a se situarem entre 11% e 15%. De acordo com o Ministério das Finanças, o Governo deverá pagar de forma parcelada o complemento salarial do 13º mês a todos os efetivos do aparelho do Estado a partir do final deste mês. O pagamento será feito em três prestações de 33,3% do valor global. Tal como em anos anteriores, esta medida visa suavizar as pressões de tesouraria decorrentes deste pagamento. O montado transacionado na Bolsa de Dívida e Valores Mobiliários de Angola foi de 323,3 milhões de quanzas, ligeiramente acima dos 200,4 milhões de quanzas da sessão anterior. Os 16 negócios realizados durante a sessão permitiram comprar e vender mais de 2 mil títulos do tesouro. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação situando-se nos 367,424 para o dólar e nos 406,609 para o euro. O Barril de Brent negociado em Londres terminou a sessão do penúltimo dia da semana a subir 1,26% para 64,40 dólares. O crescimento da economia mundial deverá desacelerar para 2,9% em 2019 e 3% em 2020. No relatório Perspetivas Económicas Intercalares, que revê as previsões semestrais lançadas em maio, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, ou CDE, baixou 3 décimas a projeção para este ano e 4 décimas para 2020, em linha com uma tendência que se estende nas maiores economias. Na Europa, as principais praças terminaram a sessão com resultados positivos, com o índice Eurostock de 600 a valorizar cerca de 0,61% para os 391,80 pontos. Por um lado, o sentimento positivo nos Estados Unidos da América foi causado pelas medidas acomodatícias anunciadas pela Reserva Federal Norte-Americana. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.